Para mim, a Oriflam é uma empresa fantástica que consegue reunir duas coisas extraordinárias. Uma oportunidade de carreira fantástica com produtos a um preço extremamente acessível. Dificilmente encontraram no mercado uma companhia que consiga oferecer tanto por um preço tão, mas tão baixo. Identifico-me muito com a Oriflam, principalmente com os três grandes valores que por ela são defendidos. A união, o espírito e a paixão. Acredito piamente que só apaixonados conseguimos fazer alguma coisa. Acredito piamente que o nosso espírito tem de estar presente em todo lado. E é óbvio que sozinhos nunca, mas nunca, conseguiremos nada. Por isso, a união, o espírito e a paixão, os valores de Oriflam, fazem com que eu me identifique plenamente com esta companhia. A Oriflam já mudou a minha vida de tantas, mas de tantas formas, que é difícil escolher uma só. Mas acho que vou optar. A Oriflam mudou a minha vida porque, sem dúvida alguma, fez-me acreditar que existia uma nova diana. Fez-me acreditar que eu conseguia ser algo mais do que uma professora de português e inglês que tinha acabado um curso e que estava desempregada. Fez-me acreditar que eu conseguiria construir o meu próprio negócio, definir os meus próprios horários e ser completamente independente financeira. Fez-me acreditar que eu valho muito mais. O bom da Oriflam é que eu, de facto, não tenho horário obrigatório. E eu vou fazendo o meu dia, vou fazendo a minha agenda e decidindo quantas horas vou dedicar à Oriflam diariamente, consoante os objetivos que eu quero atingir. Por isso, há dias em que eu dedico uma hora, há dias em que eu dedico duas, e há dias em que quase, quase posso dizer que dedico todas as 24 horas. Porque sim, já começamos a fazer dias de perspecção de manhãzinha e acabaram de manhãzinha, mas já do dia a seguir. O meu próximo objetivo na Oriflam é, sem dúvida, atingir a próxima categoria, ser Diamond Director, recuperar o meu forefox preto, que eu gosto tanto, 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 e continuar a ajudar pessoas a conseguirem atingir o que eu já consegui atingir com a Oriflam. Ajudar a Oriflam a realizar os sonhos dos outros, como já realizou os meus também. É difícil escolher três produtos de um portfólio tão vasto que nós temos, mas tenho de dizer que as bases da Giordani Gold são algo que me fazem sentir apaixonada, algo que eu não dispenso na minha maquiagem básica, as perlas, da Giordani Gold também. Basta colocar as perlas e ficamos logo com um aspecto tão mais saudável. E agora, o meu produto de eleição, a Jalea Real. Mas não é uma Jalea Real qualquer, é a Jalea Real de baunilha. Tem um sabor extraordinário. Oriflam já permitiu viajar imenso, a ver se não me esqueço de nenhuma. Comecei em 1999 com uma fantástica viagem à Tunísia, em 2000 fui à República Dominicana, em 2006 fui novamente à Tunísia, em 2007 ao Brasil, em 2008 a Jamaica, em 2009 fui a Tenerife, entretanto fui à Suécia, tive a oportunidade de estar no centro de estudos da Eagle House, onde pude descobrir mais sobre a wellness. Depois da Suécia, tive também a Tenerife, onde tive a oportunidade de estar nas celebrações do quadragemese, no aniversário da Oriflam, foi extraordinário, fantástico. Recentemente, mais recentemente, um cruzeiro de duas semanas, e em 2011 estive em Paris, onde pude mais uma vez participar de uma Gold Conference da Oriflam. São fantásticas. O plano da Oriflam tem imensas vantagens, mas se eu tiver de destacar três, uma das quais eu irei destacar é, sem dúvida, a clareza, a credibilidade. É um plano que está extremamente bem elaborado e eu consigo plenamente guiar-me por ele para conseguir perceber o que é que eu tenho de fazer para atingir os meus próximos objetivos. Sei muito bem quais são as minhas responsabilidades, mas sei muito bem também o que é que vou conseguir ganhar se o fazer, portanto, se o fizer. Portanto, eu acho que o plano da Oriflam é extremamente credível, extremamente claro, e ajuda-nos a atingir muitos, meus muitos sonhos. Se eu tivesse de apresentar a Oriflam a alguém que não conhece a marca, começaria por lhe dizer atreve-te a vir experimentar uma... quase que uma redundância, mas atreve-te a vir experimentar uma nova experiência. Atreve-te a juntar a uma empresa onde tu e tu próprio podes construir o teu sucesso e podes construir o teu caminho. Terás os teus objetivos para atingir e assim que os atingires, terás novos objetivos para atingir e isso vai-te permitir crescer. Junta-te a uma empresa que vai mudar a tua vida não só financeiramente, mas acima de tudo, te vai dar a ganhar muito, mas mesmo muito, a nível pessoal. Oriflam é uma empresa única. Creio que não é comparável a nenhuma outra marca que esteja no mercado. Não a podemos comparar com as marcas que nós vemos no supermercado e mesmo as outras marcas de venda direto a nossas concorrentes também terão bastantes diferenças. Creio que será a única empresa que consegue conciliar uma oportunidade de carreira tão credível, tão aliciante, com um portfólio de produtos tão completo e tão bem desenvolvido.